Carmo Mendes, agora aqui na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta, na verdade eu estou na Adalcar Veículos da loja do Marcelo, que está há quase 20 anos no mercado, oferecendo para você o melhor seminovo, seminovo de qualidade, com condições imperdíveis, bom dia Gustavo, vamos vender hoje? Bom dia Fábio, bom dia todos de casa, vamos vender, a gente separou 4 super ofertas para vocês, está pensando em trocar de carro, não perde tempo, me chama no WhatsApp, vamos negociar hoje. E pode chamar agora no WhatsApp, que hoje todo mundo trabalhando normalmente. Isso mesmo Fábio, estamos de plantão aí esse final de semana, das 9 horas da manhã até as 18 horas da tarde, para atender vocês aí, me chama no WhatsApp, não perde tempo, vem para cá. Muito bem, confere então a primeira super oferta da Adalcar Veículos, eu tenho para você, este HB21.0 ele é completo 2016, de R$ 39,900 por R$ 37,900, R$ 37,900, agora olha só, este Honda Civic LXS câmbio automático, este é um 2007, bancos em couro, está impecável, de R$ 35,900 por R$ 32,900, R$ 32,900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, vale o weekend, esta é uma Adventure 2013, de R$ 35,900 por R$ 33,900, só R$ 33,900, agora para fechar as ofertas, da Adalcar Veículos, nós preparamos para você, este Nissan Versa SV 1.6, ele é completão, R$ 2013, de R$ 35,900 por R$ 32,900, e além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio, Gustavo. É isso mesmo, sabe, você que está pensando em trocar de carro, não perde tempo, estamos com um tacho especial de feirão, está, estoque completo, lotado, está pensando em vender seu carro também, a gente está comprando veículo acima de 2010, você sai com o carro hoje, não importa que é final de semana, me chama no WhatsApp e vamos negociar que eu te entrego o carro hoje, garantir procedência e vem para Adalcar. Quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para Adalcar! Adalcar!